Sabe o que é que eu acho que esta camisola não me favoreceu de todo neste vídeo? Não sei porquê, agora que gravei, fui rever e acho que esta camisola não fez qualquer justiça. Não dá para ver os pormenores, porque ela tem estes folhos. Como é muito preta e a luz não é melhor, mesmo com luz artificial, com luz natural, não deu para ver bem. Mas agora já está, já está, não vou gravar outra vez. Espero que vocês gostem, não é mesmo? Olá a todos, eu sou a Cátia e bem-vindo novamente ao meu canal no YouTube. O que eu vou vos trazer hoje basicamente é o que eu comprei nos saltos. Eu não comprei muita coisa, aliás, eu não me senti super entusiasmada com estes saltos. Não me perguntem porquê, se calhar porque não tinha a necessidade de comprar muita coisa. No entanto, eu aproveito sempre esta época, aliás, até a época de saltos final, para mim às vezes é melhor. E aproveito esta época para comprar básicos e às vezes artigos de valor um bocadinho mais elevado e que nesta altura, como é o final dos saltos, ficam a preços bastante bons. Eu neste caso vou começar por acessórios porque foi algo que, foi das primeiras coisas que eu comprei primeiro e vou-vos começar pela H&M, que foram estes dois chapéus. Eu adoro chapéus, eu não tenho muitos, mas eu adoro chapéus. E eu já andava a procurar de um preto, assim, mais simples, para usar quando chove ou só porque me apetece usar, só para dar aquele estilo diferente ao meu conjunto. E ele foi apenas 6€, acho, acho que foi apenas 6€. E gosto bastante. Ele estava um bocadinho largo. Eu vou ter que... ele assim não fica muito bem. Aliás, eu tenho a luz muito branca. Eu vou ter que alterar isto só um bocadinho. Bem pessoal, eu acabei por desligar a luz que eu tinha, refletia para mim, porque achei que estava demasiado forte. Acho que com a luz natural estamos bem melhor, por isso vamos continuar. Comprei este chapéu na H&M. Ele custou 6€, acho que ainda cheguei a dizer isso. E eu gosto bastante dele, apesar dele mesmo assim estar um bocadinho largo. Ele é o M. O S eu experimentei e estava muito apertado aqui do lado. E eu trouxe o M. O que eu vou fazer basicamente é comparar um feltro e pôr aqui em volta, só para ele ficar um bocadinho mais justo à cabeça. Mas eu gosto bastante, porque ele é assim, liso. Não faz aquelas abas assim para cima, não faz para baixo, não é mole, é rijo. E acho que vai ser um complemento muito bom para estes dias de chuva. Ainda dentro da categoria de chapéus, trouxe este boné, porque eu acho que os bonés estão muito em alta, a sério. Eu vejo bastantes pessoas a usar. E realmente isto fica muito bem. Eu gosto de ver isto nos looks em geral. Eu acho que isto fica melhor com o cabelo liso. Eu já experimentei usá-lo com o cabelo enroado. Não gostei tanto. Já experimentei usá-lo com o cabelo liso e gostei. Ainda não o vei à rua, só o experimentei em casa. E ele é assim, é este efeito meio acetinado. Ele está um bocadinho largo, mas como ele tem este acessório cá atrás que dá para apertar, dá para ajustar facilmente a minha cabeça. Eu acho que é um acessório muito bom, principalmente para usar ao fim de semana, assim com um look mais descontraído, em que nós não nos queremos estar a arranjar demasiado, mas ao mesmo tempo queremos dar assim um toque especial ao nosso conjunto. Acho que um boné vem ajudar. E ele também foi super em conta. Acho que ele foi 5 euros, 5 ou 6 euros. Não me pergunto os preços anteriores, porque eles não tinham as etiquetas dos preços originais. Simplesmente tinham uma etiqueta colada na parte de fora e por isso não gostei de dizer o preço original deles. Da Pafá trouxe um gorro. Eu adoro gorros. São talvez os acessórios que eu mais tenho. Eu também gosto de chapéus, como aqueles que eu vos mostrei anteriormente, mas gorros são um dos acessórios que eu mais tenho no meu guarda-roupa, porque eu uso bastante. Eu uso bastante. Eles são super giros por causa deste pompom, são quentinhos e não sei, são muito giros. Eu também não sei o preço dele. Ele foi da Pafá, como eu já tinha dito. Eu acho que ele custou 2,99 euros, se nós estou em erro. E eu não tinha nenhum nesta cor, assim, com um gostardo. É o primeiro. Estou ansiosa por usá-lo. Pode ser que use-o hoje, porque está a chover e está a frio. Mas, sim, este foi outro acessório que eu comprei na Pafá, que eu gosto. Ainda da Pafá, mas este acessório, que não é um acessório, é uma mala. É da nova coleção, mas que eu gostei muito dela, quando a vi no site. Que é esta mala, que dá para pôr aí no ombro ou a tiracolo, que ela tem esta alça. E eu gosto bastante deste modelo. É muito giro. Gosto bastante também aqui das flores. Acho que dá um efeito muito engraçado à mala. Aliás, eu acho que o que me cativou ainda mais nesta mala foi mesmo a cor dela. Acho que tem uma cor muito bonita, que está super na moda. E, portanto, é perfeita para o verão, como para o inverno. Porque anda-se a ver bastante, agora no inverno, malas naquele rosa bebé. E eu acho que fica super giro, super elegante. E eu, quando vi esta, assim, em tons neutro e tom nude, achei-me muito bonita. Ela, na câmera, parece que as flores são de um tom diferente da mala. É mentira. As flores são do mesmo tom da mala. Não me perguntei o porquê dela aparecer, porque realmente elas parecem meio acinzentadas. Mas, elas não são. Eu acho que é por causa da sombra. Mas não. É tudo do mesmo tom. Eu dou também este pormenor, que a Parfá agora põe. Eles agora põem o nome da marca numa peça metálica dourada. Acho que é um pormenor muito bonito. Acrescenta um certo requinte à mala. Eu acho que ela é super preciosa. E depois também gosto deste pormenor aqui, de lado. Que eu não sei o nome disto. Mas eu acho que, no geral, é uma mala muito bonita. Ela custou 22€, se não estou em erro. Mas esta, como eu disse no início, não estava em salto. É da nova coleção. Os últimos acessórios que eu comprei, e eu estes mostrei no meu InstaStories. Se vocês quiserem ver, podem-me seguir através aqui do user do meu Instagram. Foi estas chokers, vou pôr-se-me deste lado. Estas chokers da Pull&Bear. Pull&Bear, desculpem. Isto é giro porque eu, quando mostrei estas chokers no InstaStories, eu pedi para que me corrigissem se eu estava a dizer o nome desta loja correto ou não. E eu, na realidade, estava a dizer errado. Durante anos e anos e anos eu disse Pull&Bear. E ela disse Pull&Bear. Não me perguntem porquê, tem toda a lógica, porque Pull&Bear é cerveja e aqui diz Bear, que é do urso. E não me perguntem porquê, mas eu sempre disse Pull&Bear, meu irmão sempre disse Pull&Bear, minha mãe é a mesma coisa. Algumas amigas também e aquilo ficou-se durante muitos anos e assim mantive. Mas agora já me corrigiram, é Pull&Bear. É da nova coleção também. E tem estas duas chokers, assim, metalizadas. Tem uma em dourado e uma em prata. Acho que, no geral, são peças muito giras. Elas são separadas, elas não são juntas. Vocês podem usar uma ou outra, ou as duas, conforme vocês quiserem. Elas custaram 5,99€ e acho que fica super bem. Eu acho que por este preço há que experimentar. Há, pelo menos, que ver em loja se vocês gostarem. E este foi o meu último acessório que eu comprei nesta fase de sales, apesar desta ser na nova coleção. Eu vou já partir para os sapatos, porque eu tenho eles aqui atrás de mim. Porque eu não tinha espaço no sofá e para pôr no chão tinha que me estar a esticar demasiado. Vou começar pelos primeiros pares. Primeiros pares não. Vou começar pelo primeiro par que eu comprei. Ambos os sapatos são da Zara. São agora dos sales finais deles, que são os melhores. Porque os preços ficam assim, tipo, wow, como é que é possível. E são pretos, são botins. E vou-vos mostrar o primeiro. O primeiro par que eu comprei foram estes botins. Que muita gente poderá não gostar. Eu vou ter que confessar que eu, quando os vi no site a primeira vez, não achei muita piada. Por causa aqui, não sei, por causa aqui deste pormenor. No entanto, quando os sales começaram, passado duas idas minhas à loja, a minha segunda ida avistou-os. E eu não sei porquê, eu fiquei com eles na cabeça. Eu fiquei com eles na cabeça e no dia a seguir eu voltei à loja para ver se eles lá estavam. Eles estavam. Fui experimentar e adorei. Devo-vos dizer que adorei. Eles são em pele, têm este salto de 5 centímetros. Eles são abertos aqui à frente. Têm esta ligeira abertura. Têm o feixe atrás. Estão abertos porque eu estive a experimentá-los. E o mais interessante é que eles são o 35. Eu, quando peguei neles e olhei para baixo para ver o número, quando dizia 35, pensei, vai, acho que não vai valer a pena, mas vamos experimentar a ver se corre bem ou não. E correu bem, porque ele não parece o 35, ele parece o 36. E a Zara ultimamente tem tido modelos com esse formato, que o 36 a mim fica-me um bocadinho grande. E tenho que correr aos 35. E neste caso, este par foi um deles. Muito giro, a sério. Eu acho que é um modelo bastante edgy, bastante diferente de tudo aquilo que eu tenho. Eu não tenho nada parecido com estes sapatos. E o que eu gostei mais neles é que eles custavam, deixem-me só ver, acho que era, eles custavam 65,95 e eu paguei por eles 29,99. Foi uma baixa de preço à volta dos 30 euros. Eu não acho mau. Podia ter baixado um bocadinho em paz, não vou dizer que não, porque eles eram os últimos, mas eu não aguentei porque eles são muitos e estou ansiosa por usá-los. E são um dos meus favoritos destas compras de saldos. Os últimos sapatos que eu comprei na Zara, e foi mesmo um autêntico achado. Ainda mais achado do que aqueles que eu vos mostrei anteriormente. E devo confessar que são também outros sapatos que eu quando vi em site, não sei se iria gostar de ver em mim, porque, não sei, eu tenho esta mentalidade de não gostar, mas depois amar. Não sei se eu sou a única, digam-me aqui nos comentários se vocês também são assim. Mas eu tenho esse pormenor, que é um bocadinho estranho. E são estas botas, ou botinhos, como queiram chamar, da Zara, também. E eu acho que elas não precisam de grandes apresentações, porque isto bombou nas redes sociais. E são lindas, são fantásticas. São em pele. Eu não sei se vos disse, mas aquelas que eu vos mostrei anteriormente também são em pele. São em pele, têm este elástico, têm um salto que eu gosto, eu gosto deste salto assim, meio de shanky. Ele dá uma ligeira altura, o que é muito bom. E são super elegantes. Estes também são 35, e estão ótimos. E o preço deles, eu lembro-me que eles eram 70 euros, ou 80 euros, eu já não sei. E eu comprei-os por 19,99 euros. Digam-me se isto não é fantástico. Por isso é que eu vos digo que os saldos da Zara são ótimos nos finais. Eu sei que podemos correr o risco de não encontrar a peça que queremos. É um facto. Isso é totalmente verdade. Mas eu por vezes arrisco. Tenho sorte. Às vezes não tenho. E desta vez tive sorte porque... Roupa. Eu roupa comprei muito pouco. Eu aproveitei mais estes saldos para comprar acessórios, porque era o que eu acho que me fazia mais falta. E roupa... Também comprei alguma, porque também me fazia falta algumas camisolas e outras coisas que eu vos vou mostrar, entretanto. A primeira coisa que eu vos vou mostrar é este lenço que eu comprei na Stradivarius, que é assim, neste padrão, que é preto, cinza mesclado e branco. E... Adoro. Eu simplesmente adoro, porque ele tem-me dado bastante jeito nestes dias mais frios, quando eu me levanto bastante cedo. e ele é super cantinho, é super macio, ele só tem um defeito. Ele não pode ser usado com casacos pretos. A sério, afastem-se. Se vocês estiverem com roupa preta, e eu neste momento estou com roupa preta, afastem este cascol das vossas peças pretas, porque eu já o levei e ele mesmo assim larga pequenas... Nem sei chamar o nome a isto, mas ele larga pequenas linhas, não sei como é que isto se chama, mas tirando isso, ele é super quentinho, gosto imenso do padrão, eles custavam 12€, eu comprei este por 6,99€ ou 7,99€, já não estou bem recordada. Eles tinham vários tons e tinham também com outros padrões, mas eu gostei deste, trouxe este e tem sido um dos meus aliados nas manhãs frias que tenho estado estes últimos dias. Vou-vos mostrar duas camisolas da H&M e um casaco que não é da H&M, é da Stradivarius. Vou começar-vos por vos mostrar esta camisola da H&M que é assim, este azul escuro, eu não tinha nada do género e eu já andava a procura de uma camisola azul escura há muito tempo para usar, seja o que for, calças, calções e saias e eu encontrei esta na H&M, acho que ela é muito gira, é também uma básica, não tem nada de extraordinário, ela é um bocadinho comprida, como vocês podem ver, mas eu gosto bastante dela e gosto deste pormenor porque ela tem uma abertura e eu conduzo-a com calças para não me sentir tão baggy, com uma camisola tão baggy, o que eu faço é encaixo esta parte da frente um bocadinho dentro das minhas calças, fica assim meio folgada ao pé da barriga e depois esta parte de trás fica assim descaída e eu gosto bastante. Ela também é quentinha porque ela é um decido bem fofinho. Quanto a preços, eu acho que ela inicialmente custava R$39,99, acho eu, acho que sim, porque eu lembro-me de a ver, antes dos salvos, eu lembro-me de a ver quando entrou a nova coleção e comprei-a por R$12,99, se não estou em erro e acho que foi um autentico achado porque ela é muito gira, é super versátil e tenho usado bastante. Outra peça da H&M e esta já é uma camisola barro vestido, eu digo camisola barro vestido porque eu como sou baixinha, ela permite-me que eu faça dela um vestido e é esta da H&M, como vocês podem ver, ela é muito longa, muito longa. Eu já a vesti uma vez e realmente é fantástica, é uma peça fantástica porque vocês só precisam disto, umas botas, um casaco e estão despachadas. Eu confesso, eu quando estava com ela na mão na loja, estava com bastante receio que esta gola me fizesse alergia. Eu tenho um problema gigante porque qualquer malha que me toque no meu pescoço, se tiver a mínima lã, a mínima lã, isto é pura das verdades, eu fico, parece que estou cheia de alergia, eu fico completamente vermelha e fico cheia de urticária até retirar o artigo. Graças a Deus, não foi esse o caso. Obviamente que eu vestia com uma camisola por baixo, mas esta parte toca-me no pescoço e não pica, não faz qualquer tipo de reação, o que é excelente, é mesmo muito bom e é fofinha, é cinzenta, é comprida, é quentinha, é tudo bom. Ela também custava 39,99€, esta eu lembro-me também perfeitamente, 39,99€ da nova coleção. Eu comprei-a por 16€ ou 12€ também, mais ou menos o mesmo preço da anterior e acho que foi um achado muito bom, acho que me vai durar muito tempo, o meu guarda-roupa vai transitar de inverno para inverno, ano após ano e é realmente uma bela peça. Eu não sei se vocês ainda a conseguem encontrar na loja, conforme a camisola anterior, mas experimentem, porque a H&M tem daquelas coisas extraordinárias que um dia não tem, no outro dia tem, por isso, nada como espreitar, porque estas peças realmente são ótimas, são básicos, fantásticos para o vosso dia-a-dia, que vos ajudam a despachar qualquer conjunto, por isso, fica aqui a dica. por último, esta foi uma das peças que para mim, tirando os betins, como eu já vos mostrei, acho que foi das peças também que mais me compensou, porque eu nunca pensei comprar esta peça pelo preço que comprei, que é este casacão, casaco, como vocês queiram chamar, sobretudo, ele é da Stradivarius, ele também é comprido, ele dá-me mais ou menos até abaixo do joelho, ele é pesado, eu adoro a cor dele, que é este camel, muito bonito, eu adoro os pormenores dos botões, assim, em dourado, gosto da lapela, a lapela é bastante grande, e o que é que eu posso dizer mais sobre ele? Ele é fantástica, eu tenho usado quase todos os dias, porque ele facilita-me bastante os meus conjuntos, eu não tinha nada desta cor, e estava super ansiosa por encontrar, encontrei, e fiquei super contente, e ainda fiquei mais contente com o preço dele, ele gostava, 59,99, acho eu, eu comprei por 19,99, é extraordinário a baixa de preço que ele teve, também foi agora nos saldos finais, aliás, eu tive umas amigas quando eu o levei para o trabalho que me perguntaram onde é que ele era, eu disse que é da Stradivarius, disse o preço, eu tinha lá estado no dia anterior, elas foram no dia a seguir e já não havia, foi fantástico, elas dizerem-me que não havia nada, não havia, rigorosamente nada, só havia eles, e só havia já do preto e do verde, ou seja, camel, vermelho e, qual era a outra cor, não me lembro, já não havia nada, por isso acho que foi uma compra bastante boa, foi das minhas melhores compras e é também daquelas peças que vai durar bastante tempo no guarda-roupa porque isto durima-se tempo, são peças bastante fortes e que dão sempre bastante jeito ano após ano e nunca saem de mal. E pronto, este foi o meu vídeo de hoje, eu vou tentar deixar o link de algumas destas peças na caixa de descrição porque eu acredito que muitas já não existam online, aliás, os dois pedrinhos das áreas eu sei que já não existem porque eu procurei por eles para ver se existia números acima ou não e eu sei que eles já não estão lá, no entanto, eu vou ver se as outras peças que eu vos mostrei ainda permanecem no site para ver se alguém se estiver interessado para dar uma espreita dela. Por isso, se vocês gostaram deste vídeo façam like, subscrevam o canal para mais vídeos futuros, até à próxima, obrigada e um beijinho.